Seja bem-vindo ao canal Áudio Livro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito. Porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se inscrevendo você ajuda o canal a crescer e quanto mais o canal cresce, mais condições de fazer conteúdos ainda melhores para vocês. Então contamos com a sua inscrição e o like se você gostou. Se você quiser comprar o seu livro, compre através do link na descrição, desta forma você também ajuda o canal. Hoje vamos ouvir o livro. Mensagem, autor Fernando Pessoa Primeira parte Brasão Canto primeiro Os campos Um O dos castelos A Europa jaz, posta nos cotovelos De oriente a ocidente jaz, fitando E toldam-lhe românticos cabelos Olhos gregos, lembrando O cotovelo esquerdo é recuado O direito é em ângulo disposto Aquele diz Itália onde é pousado Este diz Inglaterra onde, afastado A mão sustenta, em que se apoia o rosto Fita, com olhar esfínico e fatal O ocidente, futuro do passado O rosto com que fita é Portugal 2 O das quinas Os deuses vendem quando dão Compra-se a glória com desgraça Ai dos felizes, porque são Só o que passa Basta quem baste o que lhe basta O bastante de lhe bastar A vida é breve, a alma é vasta Ter é tardar Foi com desgraça e com vileza Que Deus ao Cristo definiu Assim o opus à natureza E filho o ungiu Canto o segundo Os castelos O primeiro Ulisses O mito é o nada que é tudo O mesmo sol que abre os céus É um mito brilhante e mudo O corpo morto de Deus Vivo e desnudo Este, que aqui aportou Foi por não ser existindo Sem existir nos bastou Por não ter vindo foi vindo E nos criou Assim a lenda se escorre A entrar na realidade E a fecundá-la decorre Embaixo, a vida, metade De nada, morre O segundo Viriato Se a alma que sente faz conhece Só porque lembra o que esqueceu Vivemos, raça Porque houvesse Memória em nós do instinto teu Nação porque reencarnaste Povo porque ressuscitou Ou tu, ou de que eras a haste Assim se Portugal formou Teu ser é como aquela fria Luz que precede a madrugada E é já o ir a ver o dia Na antemanhã, confuso nada O terceiro O conde de Henrique Todo começo é involuntário Deus é o agente O herói a si assiste, vário Inconsciente A espada em tuas mãos achada Teu olhar desse Que farei eu com esta espada? Ergueste-a e fez-se A quarta Dê tareja As nações todas são mistérios Cada uma é todo mundo a sós Ó mãe de reis e avó de impérios Vela por nós Teu seio Augusto amamentou Com bruta e natural certeza O que, imprevisto, Deus fadou Por ele reza Dê tua prece outro destino Há quem fadou o instinto teu O homem que foi o teu menino Envelheceu Mas todo vivo é eterno e infante Onde estás e não há o dia No antigo seio Vigilante De novo o cria O quinto Dê Afonso Henriques Pai, forte cavaleiro Hoje a vigília é nossa Dá-nos o exemplo inteiro E a tua inteira força Dá Contra a hora em que Errada Novos infiéis vençam A bênção como espada A espada como bênção O cesto Dê Diniz Na noite escreve um seu cantar de amigo O plantador de Naus a ver E ouve um silêncio múrmuro consigo É o rumor dos pinhais que Como um trigo De império Ondulam sem se poder vir Arroio Esse cantar Jovem e puro Busca o oceano por achar E a fala dos pinhais Marulho obscuro É o som presente desse mar futuro É a voz da terra ansiando pelo mar O sétimo Um Dê João I O homem e a hora são um só Quando Deus faz e a história é feita O mais é carne Cujo pó A terra espreita Mestre Sem o saber Do templo Que Portugal foi feito ser Que ouveste a glória e deste o exemplo De o defender Teu nome Eleito em sua fama É Na área da nossa alma interna A que repele Eterna chama A sombra eterna Dois Horizonte O mar anterior a nós Teus medos Tinham coral e praias e arvoredos Desvendadas a noite e a serração As tormentas passadas e o mistério Abria em flor o longe E o sul sidério Esplendia sobre as naus da iniciação Linha severa da longínqua costa Quando a nau se aproxima Ergue-se a encosta Em árvores onde o longe nada tinha Mais perto Abre-se a terra em sons e cores E, no desembarcar, há aves, flores Onde era só De longe a abstrata linha O sonho é ver as formas invisíveis Da distância imprecisa E, consensíveis Movimentos da esperança e da vontade Buscar na linha fria do horizonte A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte Os beijos merecidos da verdade 3. Padrão O esforço é grande e o homem é pequeno Eu, Diogo Cão, navegador, deixei Este padrão ao pé do areal moreno E para adiante naveguei A alma é divina e a obra é imperfeita Este padrão sinala ao vento e aos céus Que, da obra usada, é minha parte feita O por fazer é só com Deus E ao imenso e possível oceano Ensinam estas quinas Que aqui veis Que o mar com fim será grego ou romano O mar sem fim é português E a cruz ao alto diz que o que me há na alma E faz a febre em mim de navegar Só encontrará de Deus na eterna calma O porto sempre por achar 4. O mostrengo O mostrengo que está no fim do mar Na noite de Breu ergueu-se a voar A roda da nau voou três vezes Voou três vezes a chiar E disse Quem é que ousou entrar? Nas minhas cavernas que não desvendo Meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse Tremendo É o rei de João II De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo E rodou três vezes Três vezes rodou imundo e grosso Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse Escorro os medos do mar sem fundo E o homem do leme tremeu E disse É o rei de João II Três vezes do leme as mãos erguiu Três vezes ao leme as repreendeu E disse no fim de tremer três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que o mostrengo Que minha alma teme E roda nas trevas do fim do mundo Manda a vontade Que me ata ao leme De ao rei de João II A sétima, 2 De Filipa de Lencastre Que enigma havia em teu seio? Que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos veio? Velar, maternos, um dia? Volve a nós teu rosto sério Princesa do Santo Grau Humano ventre do império Madrinha de Portugal Segunda parte Mar português Canto terceiro Asquinas D. Duarte Rei de Portugal Meu dever fez-me, como Deus ao mundo A regra de ser rei almou meu ser Em dia e letra escrupuloso e fundo Firme em minha tristeza, tal vivi Cumpri contra o destino o meu dever Inutilmente Não, porque eu cumpri D. Fernando Infante de Portugal Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça A sua santa guerra Sagrou-me seu em honra e em desgraça As horas em que um frio vento passa Por sobre a fria terra Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me Afronte com um olhar E essa febre de além, que me consome E este querer grandeza são seu nome Dentro de mim a vibrar E eu vou, e a luz do gládio erguido dá Em minha face clara Cheio de Deus, não temo o que virá Pois, venha o que vier, nunca será Maior do que a minha alma D. Pedro Regente de Portugal Claro em pensar, e claro no sentir E claro no querer Indiferente ao que há em conseguir Que seja só obter Duplice dono, sem me dividir De dever e de ser Não me podia sorte dar guarida Por não ser eu dos seus Assim vivi, assim morri, a vida Calmo sob mudo os céus Fiel à palavra dada e à ideia tida Tudo mais é com Deus D. João Infante de Portugal Não fui alguém Minha alma estava estreita Entre tão grandes almas minhas pares Inutilmente eleita Virgimente parada Porque é do português Pai de amplos mares Querer, poder só isto O inteiro mar, ou a orla van desfeita O todo, ou o seu nada D. Sebastião Rei de Portugal Louco, sim, louco Por que quis grandeza Qual a sorte a não dar Não coube em mim minha certeza Por isso onde o areal está Ficou meu ser que houve Não o que há Minha loucura Outros que me atonem Com o que nela ia Sem a loucura que é o homem Mais que a besta sadia Cadáver adiado que procria Canto quarto A coroa Nuno Álvares Pereira Que a auréola te cerca É a espada que, volteando Faz que o arauto perca Seu azul negro e brando Mas que espada é que, erguida Faz esse rei lou no céu É Excalibur, a ungida Que o rei Arthur te deu Esperança consumada S. Portugal em ser Ergue a luz da tua espada Para a estrada se vir Canto quinto O timbre A cabeça do grifo O infante D. Henrique Em seu trono entre o brilho das esferas Com seu manto de noite e solidão Tenha aos pés o mar novo E as mortas eras O único imperador que tem, deveras O globo mundo em sua mão Uma asa do grifo D. João II Braços cruzados Fita além do mar Parece em promontório uma alta serra O limite da terra dominar Um mar que possa ver além da terra Seu formidável vulto solitário Enche de estar presente o mar e o céu E parece temer o mundo vário Que ele abra os braços e lhe rasgue o véu A outra asa do grifo Afonso de Albuquerque De pé, sobre os países conquistados Desce os olhos cansados De ver o mundo e a injustiça e a sorte Não pensa em vida ou morte Tão poderoso que não quer o quanto Pode, que o querer tanto Calcara mais do que o submisso mundo Sob o seu passo fundo Três impérios do chão lhe a sorte apanha Criou-os como quem desdenha Canto sexto Possessi o mares Um O infante Deus quer O homem sonha A obra nasce Deus quis que a terra fosse toda uma Que o mar unisse Já não separasse Sagrote E forte Desvendando a espuma E a orla branca Foi de ilha incontinente Clareou Correndo Até ao fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente Surgir Redonda Do azul profundo Quem te sagrou Criou-te português Do mar e nós Em te nos deu sinal Cumpriu-se o mar E o império se desfez Senhor Falta cumprir-se Portugal 5 Epitáfio de Bartolomeu Dias Já és aqui Na pequena praia extrema O capitão do fim Dobrado a sombro O mar é o mesmo Já ninguém o tema Atlas Mostra alto o mundo no seu ombro 6 Os colombos Outros haverão de ter O que houvermos de perder Outros poderão achar O que No nosso encontrar Foi achado Ou não achado Segundo destino dado Mas o que a eles não toca É a magia que evoca O longe faz dele história E por isso a sua glória É justa auréola dada Por uma luz emprestada 7 O ocidente Com duas mãos O acto e o destino Desvendamos No mesmo gesto Ao céu Uma ergue o facho Trêmulo e divino E a outra afasta o véu Fosse a hora Que havera Ou a que havia A mão que ao ocidente O véu rasgou Foi a alma Ciência e corpo A ousadia Da mão que desvendou Fosse acaso Ou vontade Ou temporal A mão que ergueu O facho que lusiou Foi Deus a alma E o corpo Portugal Da mão que o conduziu 8 Fernão de Magalhães No vale clareia Uma fogueira Uma dança sacode A terra inteira E sombras disformes E descompostas Em clarões negros Do vale vão Subitamente pelas encostas Indo perder-se Na escuridão De quem é a dança Que a noite a terra São os titãs Os filhos da terra Que dançam Da morte do marinheiro Que quis singir O materno vulto Singilo Dos homens O primeiro Na praia Ao monge Por fim sepulto Dançam Nem sabem Que a alma ousada Do morto Ainda comanda Armada Pulso sem corpo Ao leme a guiar As naus No resto Do fim do espaço Que até ausente Soube cercar A terra inteira Com seu abraço Violou a terra Mas eles não Os sabem E dançam Na solidão E sombras Desformes E descompostas Indo perder-se Nos horizontes Galgam do vale Pelas encostas Dos mudos montes E aí leitor Gostando da obra? Não esquece de se inscrever Você nos ajuda muito Deixe sua sugestão nos comentários Só vai levar alguns segundos Terceira parte O encoberto Canto sétimo Os símbolos 1 Dê Sebastião Esperai Caí no areal E na hora adversa Que Deus concede aos seus Para o intervalo Em que esteja a alma imersa Em sonhos que são Deus Que importa o areal E a morte E a desventura Se com Deus Me guardei É o que eu me sonhei Que eterno dura É esse que regressarei 2 O quinto império Triste de quem vive em casa Contente com o seu lar Sem que um sonho No erguer de asa Faça até mais rubra-brasa Da lareira abandonar Triste de quem é feliz Vive porque a vida dura Nada na alma lhe diz Mais que a lição da raiz Ter por vida a sepultura Eras sobre eras se somem No tempo que em eras vem Ser descontente é ser homem Ser descontente é ser homem Que as forças cegas se dormem Pela visão que a alma tem E assim Passados os quatro Tempos do ser que sonhou A terra será teatro Do dia claro Que no atro Da irmã noite começou Grécia Roma Cristandade Europa Os quatro se vão Para onde vai toda idade Quem vai viver a verdade Que morreu de Sebastião 3 O desejado Onde quer que Entre sombras e dizeres Jazas Remoto Sente-se sonhado E ergue-te do fundo De não seres Para teu novo fado Vem Galaás Compátria Erguer de novo Mas já no auge Da suprema prova A alma penitente Do teu povo A Eucaristia nova Mestre da paz Ergue teu gladio ungido Excalibur do fim Em jeito tal Que sua luz Ao mundo dividido Revele o santo grau 4 As ilhas afortunadas Que voz vem No som das ondas Que não é a voz do mar E a voz de alguém Que nos fala Mas que Se escutarmos Cala Por ter havido escutar E só se Meio dormindo Sem saber de ouvir Ouvimos Que ela nos diz A esperança Aqui Como uma criança Dormente A dormir Sorrimos São ilhas afortunadas São terras Sem ter lugar Onde o rei Mora esperando Mas Se vamos Despertando Cala a voz E a sol O mar 9 Ascensão De Vasco Da Gama Os deuses Da tormenta E os gigantes Da terra Suspendem De repente O ódio Da sua guerra E pasmam Pelo vale Onde se acende Aos céus Surge um silêncio E vai Da névo Onde andam Os véus Primeiro um movimento E depois um assombro Ladeiam-no Ao durar Os medos Ombro a ombro E ao longe O rastro Rugem nuvens E clarões Embaixo Onde a terra é O pastor Gela E a flauta Cai-lhe E em êxtase Vê A luz De mil trovões O céu Abrir o abismo A alma Do argonauta 10 Mar português Ó mar salgado Quanto do teu sal São lágrimas De Portugal Por te cruzarmos Quantas mães choraram Quantos filhos Em vão rezaram Quantas noivas Ficaram por casar Para que fosses Nosso Ó mar Valeu a pena? Tudo vale a pena Se a alma Não é pequena Quem quer Passar além Do bojador Tem que passar Além da dor Deus ao mar O perigo E o abismo Deu Mas nele É que espelhou O céu 11 A última nau Levando a bordo É o rei De Sebastião E erguendo Como um nome Alto pendão Do império Foi-se a última nau Ao sol asiago Irma E entre choros De ânsia E de presságio Mistério Não voltou mais Aquilo em descoberta A portou Voltará da sorte Incerta Que teve Deus guarda o corpo E a forma do futuro Mas sua luz Projeta-o Sonho escuro E breve Ah Quanto mais ao povo A alma falta Mais a minha alma Atlântica Se exalta Em torna Em mim Num mar Que não tem tempo Ou espaço Vejo entre a serração Teu vulto baço Que torna Não sei a hora Mas sei que há a hora Demore a Deus Chame-lhe a alma embora Mistério Surges ao sol em mim E a névoa finda A mesma E trazes o pendão ainda Do império 12 Prece Senhor A noite veio E a alma é vil Tanta foi a tormenta E a vontade Restamos hoje No silêncio hostil O mar universal E a saudade Mas a chama Que a vida em nós criou Se ainda A vida ainda não é finda O frio morto Em cinzas A ocultou A mão do vento Pode ergui-la ainda Dá o sopro A aragem Ou desgraça Ou ânsia Com que a chama Do esforço Se remossa E outra vez Conquistaremos A distância Do mar ou outra Mas que seja nossa 5 O encoberto Que símbolo fecundo Vem na aurora ansiosa Na cruz morta do mundo A vida Que é a rosa Que símbolo divino Traz o dia já visto Na cruz Que é o destino A rosa que é o Cristo Que símbolo final Mostra o sol já desperto Na cruz morta e fatal A rosa do encoberto Canto oitavo Os aviso Primeiro O bandarra Sonhava Anônimo e disperso O império por Deus mesmo visto Confuso como o universo E plebeu como Jesus Cristo Não foi nem santo nem herói Mas Deus sagrou com seu sinal Este, cujo coração foi Não português, mas Portugal Segundo Antônio Vieira O céu estrela o azul e tem grandeza Este, que teve a fama e a glória tem Imperador da língua portuguesa Foi-nos um céu também No imenso espaço seu de meditar Constelado de forma e de visão Surge Prenúncio claro do luar É o rei de Sebastião Mas não Não é luar É luz do etéreo É um dia E No céu amplo de desejo A madrugada irreal do quinto império Doe-ras margens do tejo Terceiro Escrevo meu livro à beira mágoa Meu coração não tem que ter Tenho meus olhos quentes de água Só tu, Senhor, me dás viver Só te sentir e te pensar Meus dias vacos enche doura Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo? De a quem morreu o falso Deus? E a despertas do mal que existo? A nova terra e os novos céus? Quando virás, ó encoberto? Sonho das eras português Tornar-me mais que o sopro incerto De um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás voltando? Fazer minha esperança, amor? Da névoa e da saudade quando? Quando, meu sonho e meu senhor Canto nono Os tempos Um Noite A nau de um deles tinha se perdido No mar indefinido O segundo pediu licença ao rei De, na fé e na lei Da descoberta, ir em procura Do irmão no mar sem fim e a névoa escura Tempo foi Nem primeiro, nem segundo Volveu do fim profundo Do mar ignoto à pátria por quem dera O enigma que fizera Então o terceiro é o rei rogou Licença de os buscar E é o rei negou Como a um cativo, o ouvem a passar Os servos do solar E, quando veem, veem a figura Da febre e da amargura Com fixos olhos rasos de ânsia Fitando a proibida azul distância Senhor, os dois irmãos do nosso nome O poder e o renome Ambos se foram pelo mar da idade A tua eternidade E com eles de nós se foi O que faz a alma poder ser de herói Queremos ir buscá-los, desta vil Nossa prisão serviu É a busca de quem somos, na distância De nós, e, em febre de ânsia A Deus as mãos alçamos Mas Deus não dá licença que partamos 2. Tormenta Que jaz no abismo sob o mar que se ergue Nós, Portugal, o poder ser Que inquietação do fundo nos soergue O desejar poder querer Isto, e o mistério de que a noite é o fausto Mais súbito, onde o vento ruge O relâmpago, farol de Deus, um lausto Brilha e o mar escuro estruge 3. Calma Que costa é que as ondas contam? E se não pode encontrar? Por mais naus que haja no mar O que é que as ondas encontram? E nunca se vê surgindo? Este som de um mar praiar Onde é que está existindo? Ilha próxima e remota Que nos ouvidos persiste Para a vista não existe Que nau, que armada, que frota Pode encontrar o caminho A praia onde o mar insiste Se a vista o mar é sozinho Haverá rasgões no espaço Que deem para outro lado E que, um deles encontrado Aqui, onde há só sargaço Surge uma ilha velada O país afortunado Que guarda o rei desterrado Em sua vida encantada? 4. Antemanhã O mostrengo que está no fim do mar Veio das trevas a procurar A madrugada do novo dia Do novo dia sem acabar E disse Quem é que dorme a lembrar Que desvendou o segundo mundo Nem o terceiro quer desvendar E o som na treva de ele rodar Faz mal o sono Triste o sonhar Rodou e foi-se o mostrengo servo Que seu senhor veio aqui buscar Que veio aqui seu senhor chamar Chamar aquele que está dormindo E foi outrora senhor do mar 5. Nevoeiro Nem rei nem lei Nem paz nem guerra Define com perfil e ser Este fulgor baço da terra Que é Portugal a entristecer Brilho sem luz e sem arder Como que o fogo fato encerra Ninguém sabe que coisa quer Ninguém conhece que alma tem Nem o que é mau Nem o que é bem Que ânsia distante e perto chora Tudo é incerto e derradeiro Tudo é disperso Nada é inteiro Ó Portugal, hoje és nevoeiro É a hora Chegamos ao fim dessa incrível jornada literária Se você gostou do conteúdo E deseja continuar acompanhando novas histórias Por favor, não deixe de se inscrever no canal Curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos Se quiser adquirir o seu livro Deixamos o link para você na descrição Por favor, compre por lá Você ajuda a manter o canal com um simples gesto Comente abaixo qual livro você gostaria de ouvir O mais comentado pode ser o próximo audiolivro Isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês Sua opinião é fundamental Então não deixe de compartilhar seu livro favorito nos comentários Agradeço de coração por todo o apoio E por fazer parte dessa comunidade apaixonada por livros Até o próximo capítulo!